Não adianta mais Chega de sofrer, chega de chorar Nós temos louco e mal Já não temos condições para continuar Onde eu andei e você atou Onde jurei e você chorou Onde jurei e você chorou Minha proposta você aceitou Amei demais e você afundou Meu coração com minha volta é dor Tudo o que eu fiz você zumbou O que eu era nem ser e eu estou Vá pro inferno, vou pro amor Só eu amantei Você não acabou Não adianta mais Chega de sofrer, chega de chorar Você abusou de mais Já não temos condições para continuar Onde eu andei e você andou Onde jurei e você chorou Onde jurei e você chorou Minha proposta você aceitou Onde jurei e você achou Meu coração com minha volta é dor Tudo o que eu fiz você zumbou Tudo o que eu era nem ser e eu estou Onde eu andei e você achou 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 Eu andei Música 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 Música